Meu amor, meu vídeo de gás é a coisa mais linda da minha vida, meu amor! Eu sei que tu chegou aqui para a gente falar de blush, né? Como escolher o blush com brilho, sem brilho, rosa, pêssego, laranja, né? Então, esse vai ser um vídeo, eu acho que bem esclarecedor aí pra vocês. E a gente vai falar então sobre blush, gente. Onde passa também, eu quero falar um pouquinho sobre isso, vamos lá. Bom, o blushzinho colorido, o contorno, né? É algo que a gente passa logo abaixo da massa do rosto ali, em direção ao tragos da orelha, numa inclinação assim. Isso aqui a gente tá falando de contorno mesmo, tá? Contorno pra deixar a bochecha mais pra dentro, como se ela tivesse chupada naquele lugar ali. Já o blush, ele vem pra uma proposta diferente, pra deixar a gente mais jovem, porque traz aquela juventude, tem aquela bochechinha rosa, criança tem aquela bochechinha rosa. Então, traz uma juventude, traz um ar de saúde, traz aquele ar de queimadinho de sol. Então, o blush tem essa função aí de trazer, né? De dar esse ar de saúde e tudo. Aí, minha filha, como é que a gente faz, ó? O contorno é logo aqui embaixo e o blush, a gente meio que passa meio que na frente, ó. Faz aquele rostinho de cínica. E aí, passa exatamente nessa regiãozinha aqui, mas não de forma redonda, não vai fazer assim, né? Vai fazer assim. E aí, ele vai ficar no lugar certo. Aí, se tu quiser, dá aquele queimadinho de sol, tu vem aqui por cima e tudo. Aí, o que que é a minha questão com blush, por exemplo, que tem brilho, tá? Como aqui, geralmente, é o lugar que a gente bota blush e é onde a gente tem os poros mais dilatados, eu não gosto muito do blush brilhante aqui, ó. Porque daí, ele deixa os nossos poros muito mais arreganhados ainda. Eles, como é que é? Acentuam esses poros, entendeu? Então, por isso que eu não sou muito de blush, assim, rosadinho ou pêssego, assim. Não sou muito de blush com brilho, tá? Se tu comprou um blush com brilho, aí, eu te aconselho meio que botar aqui mais pra cima, mais perto ali do contorno, mas não nessa região aqui na frente, tá? Aí, o que que eu te aconselho? Pra blush coloridos, aí eu te aconselho comprar mais mate, entendeu? Comprar esse aqui, por exemplo, que não tem brilho nenhum. Porque daí, quando a gente for botar aqui, ó. Agora, já tá meio sujinho do outro. Quando a gente for botar aqui, ele só dá aquela coradinha, ó. Só dá aquela coradinha, mas não acentua os poros que nem o outro faz, tá? Beleza. Essa é uma questão. Agora, como eu vou saber se eu vou comprar um blush rosa ou um blush mais puxado pro pêssego, mais alaranjado, né? Ou, propriamente, um blush laranja mesmo, tem muitos blushes. Ou blush rosa, né? Gente, pra mim, como maquiadora hoje, é imprescindível que seja feito o teste de subtom. O teste de subtom nada mais é do que tu fazer uma fase do teste de coloração pessoal. Que é isso aqui, ó. Saber se a pessoa é mais fria ou mais quente. Então, olha a minha pele nesse tecido aqui, por exemplo. E olha aqui, ó. Tu tá vendo que aqui acentuou muito mais as minhas manchas, a minha pele ficou muito mais feia no geral, né? Isso aqui parece estar oleoso, isso aqui mais profundo. Aqui parece estar oleoso também, ponta do nariz. Vamos lá de novo pra vocês verem. Então, tecido laranja aqui. Ah, uma coisinha aqui. E agora, tecido roxo aqui, ó. Tá? Olha que diferença que dá. Isso daqui é um teste de coloração pessoal. Eu aconselho que, se tu for maquiador, que tu tenha na tua vida essa formação de coloração pessoal pra tu poder fazer esse teste nas tuas clientes e botar tanto iluminador, quanto tons de sombra, quanto o blush de forma mais assertiva nas pessoas, né? Nos seus clientes. E se tu for uma pessoa que tu não é maquiador, que tu quer só saber o blush melhor pra ti mesma, eu aconselho que tu faça esse teste com alguém, né? Procure uma consultora de coloração pessoal na tua cidade, perto de ti, que possa fazer esse teste. Tá bom? Porque isso aqui vai mandar muito, muito, muito no resultado final do teu blush e do teu iluminador e nas sombras que tu vai colocar, tá bom? Ó, olha a diferença. Gente, vocês sabem que essa semana está acontecendo a Semana Cores da Sua Beleza, comigo e com a Cá Cavalcante. A Cá Cavalcante é minha sócia, consultora de imagem formada na Escola de Portugal, de Lisboa. Ela é maravilhosa e a gente junto está fazendo a Semana Cores da Sua Beleza, que está acontecendo agora de 16 a 20 de janeiro de 2023. E ontem a gente postou uma aula que fala tudo sobre tom e subtom de pele, tudinho mesmo, tá gente? A aula está bem completa, eu faço uma maquiagem inteira com todos os subtons errados, então base mais amarelada, que não seria pra mim no caso, blush, iluminador, tudo um lado do rosto mais amarelado, mais puxado pro dourado, que não seria bom pra mim, e do outro lado com os tons mais frios, subtons mais frios, né? O blush mais rosado, o iluminador mais prateado, tudo isso vai estar nessa aula, a gente explica bem direitinho o que é subtom de pele, então vai aqui no link da descrição do vídeo, aqui embaixo, na caixinha de informações, e vai ali no link e assiste essa aula. Essa é uma aula bem completa, bem importante pra tu entender mais sobre o que a gente está falando aqui hoje. Então vamos lá. Eu usaria o blush laranja, gente, se a minha pele ficasse melhor no laranja, significa que o meu subtom seria mais pra quente, tá? Mas como a minha pele ficou 10 mil vezes melhor no roxo, no tecido roxo, é sinal que eu vou ficar melhor em blushes mais frios, mais rosados, até mesmo arroxeados, tá? Um rosa bem chiclete assim mesmo, tá? Nossa, tô coçando meu nariz, não sei o que é. Não repare, já ficou até vermelho, porque eu fico vermelha com qualquer coisinha, tá? Então, o teste, essa aqui é apenas uma pequena prévia, apenas uma fase, tá? Do teste, o teste, ele é bem comprido, na verdade, ele é longo, é feito realmente por um profissional, tu pode ser a profissional a fazer esse teste nas pessoas, tá? E não adianta tu querer comprar qualquer tecido roxo e laranja e querer fazer isso nas suas clientes, porque esses tecidos são próprios pra isso. Ele é um tecido que a cor dele é medida de acordo com a pantônia, é impresso, então é muito, muito importante que o tecido seja próprio pra teste de coloração pessoal, tá bom? Mas é basicamente isso, a minha pele é uma pele neutra fria, ainda significa que ela fica melhor ainda nesse tecido aqui, mas isso é um assunto mais profundo pra outro momento, mas significa que a minha pele é neutra fria. Mas fazendo o teste ali com o roxo e o laranja, já dá pra ver qual é o subtom da gente, né? Se o nosso subtom puxa mais pra um lado do que pra outro, porque pras maquiagens, isso é o que mais interessa, né? Se o fundo da maquiagem é frio ou se o fundo da maquiagem é quente, então fazendo essa primeira fase do teste subtom, já tá bom pra tu poder escolher o blush, o iluminador pelo menos, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula rápida, dessa explicação, e não esquece de clicar aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, clicar naquele link e assistir a nossa aula 2 da semana do Cores da Sua Beleza. Não esquecendo que na sexta-feira a gente ainda tem a aula 3, que vai falar mais ainda, tem oficina de looks, a gente vai ensinar vocês a montarem looks com círculo cromático, e são momentos de muito conhecimento que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender, que o máximo que vai acontecer é tu aprender mais sobre cores, e poder trazer esses conhecimentos pra tua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo!